Este é mais um programa do Grupo 45 Minutos. Desde 2014, um podcast feito no Nordeste para o Nordeste. Estamos disponíveis em todas as plataformas. Assine o nosso feed no Spotify, no Podcasts da Apple, no Google Podcasts e no Deezer. Para nos seguir nas redes sociais, arroba podcast45, no Twitter e no Instagram. E se quiser debater os assuntos do programa com a gente no WhatsApp, é só entrar no grupo do Clube 45, apoia.se barra podcast45. Muito obrigado pela escolha e pela confiança. Olá, galera! Estamos ao vivo nos canais do Grupo 45 Minutos. Eu sou Celso Ishigami e estou aqui com o Fred Figueroa e com o maestro Cássio Zirpoli para mais um telecast. A gente vai agora começar mais uma análise envolvendo a partida da Série B, falando aí de Londrina Esporte 2x1 para o esporte de virada, jogo no Estádio Café, onde o Leão fez uma apresentação sofrível durante quase todo o jogo, mas que ainda assim conseguiu fazer o suficiente para conseguir a virada e os três pontos em Londrina. E é esse o tema principal aí da nossa análise, nosso programa desse domingo. Tudo bom, Fred? Como estão as coisas, companheiro? Você tem gravatar aí e acompanhou o jogo na nossa transmissão no Daliap. Isso, Celso. Os tijolinhos denunciam, seja quando é Cássio ou quando sou eu, né? Mas foi bom, mais uma vez, a gente fez uma transmissão pelo Daliap, que tem sido uma experiência bem importante para a gente, né? E é algo que pode, sendo maturado, maturado e evoluindo e ganhando um pouco mais de estrada, né? De rodagem, para que seja cada vez mais, nessa temporada e no próximo ano, uma opção de cobertura, né? De acompanhamento para todo mundo que assiste. E é o que eu tenho falado. Algumas pessoas nos assistem como primeira tela, algumas nos assistem como segunda. A gente sabe que nessas primeiras rodadas que a gente teve, a qualidade da transmissão sofreu algumas oscilações, né? Dias muito ruins, dias melhores. Mesmo quando os dias estavam melhores, algumas oscilações. Mas eu faço o convite para todo mundo que acompanha a gente nos debates aqui, nos pós-jogos, durante a semana, no Raiz, no Telecast. Quando tivermos a transmissão, coloca a gente como segunda tela, que seja, porque delay não tem, tá? Delay não tem, nem com a banda, nem com a transmissão aberta. Então, coloca a gente ali de segunda tela, porque vai ser sempre uma opção interessante, sobretudo para vocês que nos acompanham, né? Eu não estou nem falando para um grande grupo, não. Mas já que para a turma que está aqui sempre, que é a turma que nos acompanha, a gente reforça esse convite, porque são desafios novos, né? Que a gente vai conseguindo passar. Eu tenho gostado muito, viu, Celso? Dos primeiros dias para cá, acho que a gente tem feito a transmissão muito interessante. Mas é um desafio, né, Fred? É, é, sempre. Porque, de certa forma, é algo que a gente sempre se programou para fazer, se planejou para fazer, agora tendo os direitos de transmissão como um obstáculo intransponível até então, né? Até a gente receber esse convite. E o fato é que, sempre que alguém me pergunta, eu destaco que a gente não estava esperando algo para esse ano. A gente estava focando nisso mais para a temporada do ano que vem, já estava conversando com o pessoal de ligas, com o pessoal de competições e tal, mas veio o convite, né, o grato convite aí do pessoal do Daliap, e a gente teve que abraçar esse desafio, né? Não dava para desperdiçar essa oportunidade aí, aos 40 e tantos, a gente iniciando uma jornada concreta, assim, duradoura, de uma transmissão de um campeonato como a Série B, né? É isso mesmo, Celso. E aí, a gente, veja só, a gente não tem um perfil de dizer não para nada que nos desafie, para nada que coloque o podcast em um caminho de evolução, para nada que nos aproxime do público. E se daqui a um tempo chegarem outros cenários como esse, a gente já vai estar prontinho, tinindo, para que a gente possa fazer, e chegarão, né? Sim. Não tem porquê não. Cá entre nós todos, nós três, nós 30, nós 300, chegarão. Chegará, chegará, certamente. Sejam todos e todas muito bem-vindos, tá? Essa jornada aí com a gente, para a gente absolutamente essencial e tranquilizador saber que temos o apoio de vocês sempre, tá? Tá para falar nisso. Fico convido para você participar de uma das nossas campanhas de financiamento lá no Apoia-se, apoia.se, barra ene45, barra gamenon, barra blog de Cássio Zírpoli, barra ene45, portal da gente de cobertura de hard news. Então, fica o convite aí para você participar dessa comunidade massa. Um beijo no coração de todos que já integram aí a nossa comunidade. E também, fica o convite para você ingressar no nosso, na nossa lista de transmissão, tá? Todas as notícias do Apoia-se, a gente manda lá em primeira mão, nessa lista de transmissão, que tem por muita gente, bastante gente mesmo, é gratuita, inclusive. Basta você acessar o link, que a gente vai compartilhar nas nossas redes sociais, aqui também na descrição do programa. Daqui a pouco, Pedro Alves, que é o diretor da nossa live, joga aqui também no chat, para quem quiser já se inscrever aí ao longo do programa. Muito bacana, tá? Tudo, tudo em primeira mão, lá nessa lista de transmissão. Até porque, Celso, o Linear 45 já tem mais de dois anos. Dois anos, né? Completou dois anos agora em novembro. Isso. E é com muita felicidade que a gente vê um portal se firmando. Sim. A gente sabe quando a chave vira, né? Sim. Já estamos nesse mar revoltoso da comunicação há algum tempo, e a gente sabe quando a chave vira. E a chave virou, né? Para o Linear 45. Ele hoje... Eu estava... Passei esses dias em Caruaru, né? Teve uma notícia, alguém mostrou. Não, pô, vê se aqui saiu agora, tal. Eu disse, vê se isso aí não é no meu... No meu... Talvez isso é no Linear 45. Eita, porra, é. O cara veio no WhatsApp, né? Porque, de fato, começou a circular demais, né? No WhatsApp. Exato. E aí, porra, é um trabalho muito grande. E é muita gente envolvida, tá? A gente... Pô, não vou nem entrar aqui e citar nomes, porque seriam muitos e muitos nomes, mas tem o trabalho de muita gente, né? Para que o Linear 45 aconteça e muita gente para além de nós três, né? De fato, né? Em tempo de dedicação, atenção, foco. É muito importante, tá? E o link está aí, tá? O Pedro acabou de jogar o link aí no chat. Eu só não sei se ele jogou de uma forma clicável, tá? Então não fez nada. Eu falo que não fez nada. Dá uma arrumada aí. Deixa eu dar um abraço aqui ao Marcelo Menezes, Fred. Marcelo está dizendo aqui. Celso, eu gosto da sua narração. Perigo é o canhão levar. Deixa eu dizer aqui. Não tem perigo. Por todos os motivos do mundo. Chance zero. Tem nem o perfil. Mas obrigado, velho. Está sendo massa também. Marcelo está inocente. Marcelo está inocente. O canhão... A turma está... Está preparando aí a bateria antiaérea. É, velho. Mas obrigado. Para mim está sendo um desafio muito gratificante narrar. Não esperava, não. Que fosse aparecer assim. É muito melhor do que eu imaginava, Celso. Rapaz, eu também. Eu estou achando que eu estou melhor do que eu imaginava também. Porque é bronca, velho. Tem hora que eu estou para entrar assim no ar. Eu faço... Meu irmão, velho. Vou narrar a parada agora ao vivo e tal. Mas está rolando. Está fluindo. E o gol da virada teve muito óbvio. Se fosse no Twitter... Era negócio de wish. Teve muito óbvio. 83, 84, ó. E caixa alta. Caixa alta. Foi óbvio. Mas é isso, velho. Marcelo, obrigado. Um cheiro para você. E obrigado pela força, pela moral. Está bom? Vamos lá. Vamos seguir agora, abrir oficialmente o nosso programa. E aí, Fred, queria começar a tocar a bola com você. Tem vinheta não para abrir oficialmente? Tem vinheta, vinheta? Se quiser, a gente abre oficialmente. Mas por mim, isso aqui já está valendo tudo. Porque o Fred gosta de vinheta, né? Eu gosto demais, Celso. Mas, olha só. Pedro, vou para você. Eu vou para você. Para que todo mundo do Spotify possa ouvir essa nossa primeira conversa. Que foi importante. A gente passou por projetos nossos. Isso. Fecho com você hoje. Sem vinheta. Pronto, é isso. Essa foi a ideia. Por isso que eu estava falando de vinheta. Mas, sem vinheta. É isso. Vamos liberar aqui a dupla canina. Agora eu já vou botar uma vinheta que desorganizou. Não, não, não. Eu já voltei. O senhor já botou uma vinheta que desorganizou. Fredão, mas vamos lá. Vamos começar a falar desse jogo. Porque acabou que é um jogo importante. Não por ser uma virada. Não por ser contra o Londrina. Ele é importante pelo momento, né? O esporte vem de uma eliminação que já foi muito bem abordada por todos vocês. Onde a gente, inclusive na cobertura, o maestro trouxe algo que eu não tinha nem visto, ouvido no programa. Mas que eu concordo integralmente. Algo que eu até já pensava. Que é, se tivesse vencido por 2x1, a gente estaria falando de algo completamente diferente. Mas o fato é que a derrota para o São Paulo, a derrota não, a eliminação dentro do São Paulo, ela deixou no ar o que o esporte levaria daquele evento. Como é que o esporte reagiria depois de uma eliminação como se deu com o Luciano Juba, um dos principais nomes do time, desperdiçando mais um pênalti decisivo aí. Então, pô, e aí? Como é que o time vai se portar diante disso aí? E aí, veio o jogo com o Londrina. É por isso que eu destaco essa partida como algo importante para a gente entender a temporada. Então, antes de a gente entrar, mexer dessa forma, ouvir sobre aquilo, como é que isso interfere na nossa análise, na nossa leitura da temporada do esporte? Qual é a lição, qual é a mensagem que fica depois dessa vitória de virada por 2x1 diante do Londrina? Celso, para quem acompanhou a transmissão com a gente no Daily App, viu que esse foi um assunto do pré-jogo e que foi um assunto que passeou pelo primeiro tempo na hora em que o esporte fazia uma atuação horrorosa. A pior atuação do esporte na temporada foi o primeiro tempo contra o Londrina, para além do que a gente viu naquele primeiro tempo também muito desastroso do esporte no jogo de ida da final da Copa do Nordeste no Castelão, tá? Até porque a atmosfera, grau de dificuldade e tudo isso deve ser sempre levado em consideração quando você está analisando a atuação de um time. E Cássio, né, teve um momento da transmissão, Cássio falou o seguinte, aquele temor, aquele temor que existia nos dias que antecederam esporte e Guarani, que foram justamente os dias seguintes, aquela dor impactante da derrota nos pênaltis na final da Copa do Nordeste, e o esporte deu uma grande resposta na Ilha do Retiro, naquela partida contra o Guarani, jogou super bem, ativo, intenso, num jogo sem público, num estádio vazio. Dessa vez não, dessa vez a gente viu um esporte desconectado, desconectado, postura ruim, concentração absolutamente perdida, e são vários e vários lances do primeiro tempo em que isso acontece, né, do inacreditável posicionamento do time no gol do Londrina, a erros, erros assim, completamente fora da rota do time em 2023. Então, dessa vez a resposta não veio, Celso, dessa vez a resposta não veio. Até quando o esporte perdeu por 2x0 para o São Paulo, a primeira derrota na Ilha, o jogo seguinte foi uma boa resposta, mas dessa vez não. Dessa vez a gente viu uma face preocupante do esporte em diversos aspectos. preocupante, justamente pelo que eu falei, por ser desconectado, por um pouquinho de desconcentração, por aceitação da realidade, e uma dose de achar que vai resolver a qualquer momento. O pior é que resolveu, né? Pois é. Já entre nós, resolveu. E tem até, quando a gente entrar no jogo, a gente mergulha mais, mas tem algumas virtudes ali, né? Até para que chegasse a esse cenário. Mas a verdade é essa, Celso. Fazendo essa primeira abordagem que você pediu, eu diria que foi a primeira vez que o time não respondeu em postura, em concentração, em intensidade e em qualidade, a uma porrada que levou, tá? E antes do jogo a gente debateu. Aquele 3x1 contra o São Paulo, com o roteiro dos pênaltis, ele deixa uma injeção de confiança por você se sentir capaz de sair de qualquer adversidade? Ou ele deixa uma frustração que pode mexer na sua instigação de jogar uma Série B e é tudo o que resta ao esporte em 2023? Não tem resposta. Não tem resposta. Porque hoje a gente viu um pouquinho das duas coisas. Um pouquinho das duas coisas. Aliás, a gente viu muito de falta de instigação, mas a gente viu um pouquinho também do quanto a confiança e a calma que o time jogou horroroso, mas desesperado em momento nenhum. Futebol horroroso. Mas ninguém estava dando chute. Teve um chutezinho na placa de publicidade, mas foi só um. Ninguém estava dando chute na placa de publicidade, mas teve um. E foi um pouquinho. A placa que foi muito frágil apagou rápido. Mas é isso, Celso. Acho que é um jogo em que a resposta não vem e a partida tem um selo enorme de Série B. Tem um selo enorme de Série B. No sentido de, se você fizer o suficiente, os mesmos jogando nada, você eventualmente consegue os três pontos. Alguns jogos, sim. Contra Londrinas da vida, sim. Terão outros Londrinas pela frente. E pode ter certeza. Você que está assistindo pode ter certeza. Para ser justo com o Londrina. Apesar do fato, o Londrina é de 2023. Porque o Londrina tem tradição e não é pouca não. Não, sim. O atual... O final do Brasil é de 77. Campeão Paraná em cinco vezes. A luta de três anos. Mas o Londrina é de 2023, eu concordo. E é isso, tá? Podem ter certeza que, quando a gente olha a classificação, pode ter certeza. O Vitória, o Vila Nova, o Mirassol, o Criciúma. Todo mundo já ganhou um joguinho desse nessa temporada. Nessa Série B. Todo mundo. Porque ninguém joga essa bola toda. E aí arruma os resultadinhos aqui e ali. Em que a bola vai por indução para o gol do adversário. E acontece. Tem acontecido muito. Inclusive porque esse ano a gente tem uma Série B. Com a linha de divisão muito clara. E agora a linha ficou perfeitamente. Daqui a pouco a gente vê a classificação e eu mostro isso, tá? Eu acho que a última adequação aconteceu. E está muito claro. A Série B tem uma linha do Equador ali. Delimitando times competitivos. Dos bem menos competitivos. Muito bem, Fred. Maestro, eu vou pedir também para você fazer a sua abordagem inicial desse jogo. Bora. Os cachorros estão virados. Vou pedir para você, Maestro, fazer a sua análise global também desse jogo. E depois a gente vai numa sequência de superchats que a gente tem recebido. Que vai ajudar. Que vão ajudar, melhor dizendo. A gente a conduzir aqui o nosso programa, tá? Então, Maestro, também fica à vontade para trazer a sua leitura. Para a gente seguir com os superchats. Fala, Celso. Galera que está acompanhando a gente aqui. Uma parte dela na live. Mas uma parte só no dia seguinte. Acompanheu o jogo de outra forma. E está sabendo aqui, vendo a análise da gente em relação a esse jogo no Estádio Café. É que acabou tendo resultado esperado. Mas por um roteiro completamente diferente. Porque da tabela do esporte como visitante. E aí é a parte... Por isso que eu brinquei com o Fred. Sobre o Londrina de 23. O Londrina não faz uma boa temporada. Mas já fez várias boas temporadas ali na segunda divisão. No capital do Paranense. Enfim. Mas esse de 23, ele era um jogo que você olha na tabela. Um dos jogos fora de casa que você olha na tabela e enxerga como acessível para buscar três pontos. Porque na Série B, ao contrário, na primeira divisão, que um clube como esporte, com a organização, melhor dizendo, a organização como esporte, não o tamanho do esporte, mas a organização atual do esporte. É um clube onde você vai de grão em grão na primeira divisão. Mas na segunda divisão, grão em grão, não vai para lugar nenhum. Então, você precisa mostrar força em casa naturalmente, mas fora de casa também. É só ver que os times do primeiro pelotão vencem de forma recorrente fora de casa. O Novo Horizonte ganhou dois jogos. Viu para o Nordeste, ganhou do Ceará e ganhou do ABC. Assim, são equipes que conseguem pontuar fora de casa. É assim que você sobra a primeira divisão. Até porque, nesse momento, vai diminuir isso, provavelmente. Mas o Sarrafo está em 76 pontos, o aproveitamento do quarto lugar. Não vai ser um absurdo desse tamanho. Mas você também não pode esperar que essa curva desacelere. Você precisa estar próximo a esse pelotão. O esporte se manteve com os três pontos. Na última rodada, todo mundo venceu. O esporte foi lá e venceu também. Mas a forma como ele venceu, aí sim, é a grande diferença dessa análise. Porque ela não parte de uma boa atuação do Londrina. O Londrina, na verdade, ele jogou como todo mundo esperava que ele fosse jogar. Talvez até pior. Eu acho que o Londrina talvez tenha jogado de forma pior do que eu imaginava. O Londrina, ele foi um adversário muito frágil nesse domingo. E isso só mostra o quanto o esporte foi lamentável no primeiro tempo. Porque a atuação do Londrina foi ruim, tá? O Londrina fez 1x0 jogando mal. Bate o escandeio bem, o zagueiro sobe e cabeceia. Mas ali, parte de uma premissa onde simplesmente um dos jogadores mais altos do time estava dentro da área, sem ninguém próximo a ele. É uma falha de posicionamento do esporte, falha de marcação do esporte muito grave. Não foi uma falha de marcação. Foi uma falha grave de marcação. Para a gente não voltar, Pedro, joga na tela o que Cássio destacou, tá? A gente tem uma imagem que o Lucas Leozinho mandou para a gente. Quem já viu essa marcação de escandeio na vida? Pronto, para quem não está entendendo, quem fez o gol é o jogador que está ali perto da... Gabriel, zagueiro. E esse 23 é o centroavante. Vê que loucura. Aí você pode pensar, pô, na hora que bate, vai chegar dois. Não chegar, tá? Porque você pode até pensar, está um absurdo essa imagem congelada. Mas na hora que o cara vai correndo para bater, dois jogadores saem daquele gololô e vão encaixar nesses outros dois. Isso não aconteceu. Então, nessa imagem que a gente está vendo aqui, descrevendo para quem não está vendo, tem dois jogadores, como o Celso falou, completamente livres, assim, com 3, 4 metros de distância, sei lá, 3 metros, do jogador do esporte mais próximo. É algo muito bizarro. O Londrina faz 1x0 aos 3 minutos. E pela segunda vez seguida, na Série B, o esporte levou um gol com 3 minutos, que foi o tempo lá do... Acho que foi 3 minutos também, né? O jogo contra o Criciúma, foi no comecinho também. Contra o São Paulo, tem levado o começo, mas em outra circunstância. E acabou tendo que... Contra o Criciúma, era um jogo muito mais difícil. Mas ali, mesmo naquele jogo mais difícil, o esporte já teve duas boas oportunidades no primeiro tempo. No segundo tempo, vai acertar a trave e tal. Nesse jogo contra o Londrina, no primeiro tempo, assim, daí até o apito final, foi aos 49 minutos, o esporte teve 71% de posse de bola. Aí você fala, porra, teve... O Londrina tinha, basicamente, o tempo de bola. O Londrina era desarmar ou conseguir alguma bola e chutar para frente e devolver a bola ao esporte. Não era uma construção de jogado, porque o Londrina não tem absolutamente mais nada no primeiro tempo, em termos ofensivos. Mas, destacando isso, 71% do esporte, não pode. Você está enfrentando o adversário, tecnicamente, bem pior do que o seu. Embora seja na casa do adversário, mas bem pior do que o seu, nessa circunstância. Você tem o controle absoluto da posse de bola. Porque 71% de posse de bola é controle absoluto dentro de uma partida de futebol. e você finalizar duas vezes. Nenhuma derra nem na barra. Mas mesmo... Até falei na transmissão. Vamos até... Eu vou nem considerar que a mira estava descalibrada. Eu vou considerar o volume ofensivo criado. Duas finalizações. E quando você vai puxar pela memória, aí indo para esse outro passo, são dois chutes sem qualquer perigo. É inaceitável. Foi uma atuação muito ruim, Celso. Que aí vai, passa. Para mim, o melhor personagem do esporte nesse jogo, não vai estar no pódio, porque a gente também não pode, a gente pode ter jogador, mas vai ser Enderson Moreira. Por quê? Para virar dando o segundo tempo. Porque não há erro na escalação do primeiro tempo, tá? A escalação do primeiro tempo, para mim, ela foi perto do ideal. Ele colocou o Fábio, que tinha jogado muito bem contra o São Paulo. Cariújo não foi titular, por quê? Foi absorvido, o cara pegou o avião, desembarcou lá e o Filipino não estava tão mal. Poderia ter sido o Cariújo, mas a lógica de o Filipino ter se mantido como titular estava correta. Fabrício Daniel ganhando a posição no ataque. Veja só, a escala, a dupla de zaga, Thierry e Sabino, Wagner Lóvis, que não jogou contra o São Paulo. O time, você pode até, eu acho que seria melhor aqui, eu acho que seria melhor aqui, beleza, mas assim, é perto do ideal do que foi escalado hoje. Então, a escalação não foi, o time, na minha opinião, não foi mal montado. A execução do primeiro tempo foi muito ruim e eu acho que foi tão ruim que poderia ter mexido até no primeiro tempo. mas Enderson não mexe, mal mexe no intervalo, ele geralmente mexe com 10, 15 minutos. Mas aí, por que eu acho que Enderson tem o mérito dele? Porque ele colocou a escalação que era tida como poderia ser perto do ideal, o time jogou muito mal e ele não sustentou mais 10 minutos para esse time. Já volta com uma mudança, com a volta de Edinho e ele foi mudando o time no decorrer da partida. Quando o time empata, ele faz as primeiras alterações porque já não precisava ter toda a exposição que estava tendo ali e na hora que vira o jogo e depois já consegue colocar Ronaldo para corrigir qualquer aperreio que pudesse ter durante a partida. Então, assim, as alterações, a forma como elas foram acontecendo, elas foram boas alterações. A gente até foi vendo isso durante o jogo, para não ser resultadista. A gente foi até falando, foi boa essa troca, foi boa essa escolha. Para não dizer depois o que aconteceu. O fato de ter acontecido no intervalo, a gente também gostou durante a transmissão porque ele saiu da convicção. Anderson saiu da convicção dele para fazer isso. O normal não é ele fazer, mas ele não podia voltar com o mesmo time e não voltou. Então, para mim, nessa partida, num jogo onde o esporte terminou jogando mal, o esporte virou o jogo e terminou jogando mal. Mas foram duas finalizações, duas finalizações no primeiro tempo e cinco no segundo tempo. E daí cinco no segundo tempo, três na barra. Alguma coisa fez a mais. E venceu jogando mal e venceu nesta partida, para mim, sobretudo, pelo bom trabalho de Anderson Moreira. Muito bem, maestro. Muito bem. Então, agora, galera, a gente vai trazer as leituras de Superchat. Vocês fiquem à vontade para seguir mandando Superchat, contribuindo para que a gente vá tocando o nosso programa. Vou trazer aqui, na ordem que for aparecendo, trazer logo aqui o de João Vitor. Ah, pronto. Então, Pedro, vai trazendo você, tá? E eu vou lendo aqui. Pronto. Júnior Chaves, deixando o dízimo dele. Love é meu pastor e nada me faltará. Obrigado, Júnior. Um abraço para você, velho. Valeu, meu irmão. E é impressionante a temporada, né? Impressionante. Mesmo numa noite de atuação técnica que estava muito, muito sofrível, lento, com dificuldade de dominar a bola. Mas, mesmo assim, fez um gol do jeito que deu e outro com toda a qualidade. 4 de junho, já tem 19 gols, sendo 7 na B, jogando 7 jogos. O Sport tem 8 jogos, 2 a mentes, mas Wagner Love não jogou na estreia. E hoje foi o jogo 50 dele. E chegou a 26 gols. Daí, o pernambucano só colabora com 5 gols. Porque, de vez em quando, você tem aquela estatística, Fred, que, de vez em quando, ela é alimentada, ela é um pouco de... Gol é gol. Gol oficial, mas é um pouco distorcida de que o cara fez 15, 20 gols no estadual. Aí chega no brasileiro, não faz tanto. Mas, desses 26 gols de Wagner Love, são 14 na Série B, porque 7 na Série B do ano passado, 7 nessa agora, 5 no estadual, os gols da Copa do Nordeste e os gols da Copa do Brasil. Então, assim, chegou com 37 para 38 anos, já tem 38 anos. Tendo disputado esse nível de competição, mais a Série B, ou seja, a B de 22 e a B de 23, é sim um... Como o Junior Scherf está falando, é o pastor ali do grupo. Não sei se exatamente o pastor, acho que é o Ronaldo. Mas, na lógica de jogar bola, aí é sim, Wagner Love é um desempenho que eu já falei algumas vezes, até repetitivo. É um desempenho muito acima do que eu imaginava que pudesse ser possível para o jogador dessa idade. Mas qualidade técnica tinha, é claro. Sobra, sobra. Obrigado, Junior. Vamos para o próximo Super Shet agora. Professor Aníbal, por aqui já é segunda. O foco foi essencial. Foi, foi. Foi, né? Teve. Teve atrasado já. Atrasado. Estou bem, professor. Levei uma chamada, levei uma chamada, e aí tudo foi corrigido e os três pontos foram garantidos aí graças ao professor Aníbal. Isso aí. Obrigado, professor Aníbal, pela contribuição aí dos três pontos do esporte. João Vitor, Teixeira de Melo, não vou poder ver ao vivo. Perdão se já falaram sobre, mas gostaria de saber a opinião de vocês se o campo, dimensões e gramado, atrapalhou o esporte hoje. João, obrigado pela mensagem. Eu digo que não. Não acho que o esporte foi atrapalhado. A bola atrapalhou mais. Veja só, lembrando que daí o que ele falou, outras pessoas também não sabem e tal, até porque essa regra ainda é relativamente nova. A dúvida dele, a dúvida de João, ela se encaixa basicamente ao estado do gramado. As dimensões não, as dimensões há alguns anos elas são as mesmas. 105 por 68. A FIFA, num passado, já remoto, o campo tinha que ser retangular, tendo de 45, de 45 a 90 metros de largura, de 90 a 120 de comprimento. Agora, não poderia ser 45 por 45. Senão ia ficar, senão ia ficar, é. Mas poderia ser em tese 46 por 45. Não, não, mas é exatamente, não, mas é um retângulo, isso que você falou, é um retângulo, mas tinha que ser um formato de retângulo clássico, certo? Não dava pra, tinha que ter uma relação, que eu não sei exatamente como, mas tinha que ter uma relação. Mas enfim, hoje não tem mais isso. Tanto é que no passado aqui, uma matéria da placar nos anos 90, a Ilha do Retiro era o campo, o campo mais largo do Brasil. Não era o mais comprido, mas era o mais largo. O esporte botava o máximo que podia e foda-se. E é que quando isso foi normalizado, o campo do Arco Flamengo e do Arco Veito foi um problema, porque ele não tinha o suficiente pra ter os 105. Ele usava menos do que, ele usava bem menos que isso, ele teve que esticar um pouco, enfim, o muro ali e tal. Ficou bem colado no campo, as linhas ficaram bem próximas às arquibancadas. Mas enfim, 105, 68 só pra deixar tirado. Mas é isso, João. Em resumo, a gente tem confiança de que não foi um problema as condições do estádio do café. Não foi um fator de forma alguma, não tinha pressão, não tinha nada. Gramado não estava ruim a ponto de atrapalhar a performance. Foi um time muito desorganizado, isso sim. No primeiro tempo. Não é nem desorganizado, é desorganizado. É também, né? É também, é. É descoordenado, descoordenado. Mais do que desorganizado, é um time descoordenado. Descoordenado. Aí vamos. Vamos nos próximos superchat. Obrigado, João. Um abraço pra você, meu irmão. Uma foto aí da filhinha. Aristóteles Carvalho Jr., trabalhando no dólar aí, mandando foto do Pateta, do Pato Donald, etc. Mandando um supersticker pra gente. Obrigado, meu irmão. Um abraço. Aí, se André não aparecesse por aqui, André Luiz Araújo, não tinha programa. Não existe programa sem o superchat de André Luiz. Obrigado, meu irmão. Só mandou aqui. É um time muito resiliente. É o dízimo da subida. Acho que ele tá falando da gente, Fred. Eu falei um pouquinho disso, né? Dessa resiliência. Eu falei, tem um mínimo de virtude. Lembra aqui na minha abertura, eu falei isso. Tem um mínimo de virtude aí. Que é aquilo. Tá jogando mal? Ok. Tá jogando mal. Mas toca a bola de lado, vamos ali, vamos aqui, traz um, entra outro, tenta aqui. Aperta a marcação. Então, o time realmente, ele tem uma, uma... Pilares muito bem... Muito bem estruturados. Sedimentados. É, exatamente. Era a palavra que eu tava buscando. Porque... Dá uma sensação de que a situação, ela tá sob controle, mesmo quando não está sob controle. O time busca essa, essa melhor... Essa melhor forma de ver a partida, né? É um time que vai trabalhando do jeito que pode nos momentos do jogo. E acho que essa, de certa forma, é uma definição, sim, de resiliência, como disse o André. Depois eu quero perguntar pra você sobre o lance do segundo gol, tá? Que você prometeu que ia trazer aqui. Daqui a pouco a gente conversa. Mas é... Daqui a pouco eu trago sobre isso. Se pintar aqui no Superchat, aí tu já... Beleza. Talvez pinte. Talvez pinte. Vamos ver, então. Obrigado, André. Um abraço pra você, meu irmão. Não sei se você tá do plantão hoje, mas bom trabalho aí. Lucas Simões. Aí é nome forte, porque... O fato é que, a partir da entrada de Igor Cariúz, o jogo mudou em favor do esporte, né? Coincidentemente ou não. Pode até falar disso. Mas Lucas Simões tá dizendo. Cariúz bet titular. Sempre apostei nele. Quem viu o jogo no Daily App viu meu comentário imediato após o segundo gol do esporte. Quem não viu, deu um jeito de ver. É muito bom, velho. Mas... Daqui a tá circulando. Não. O corte... O corte... Termina depois da tornação. E aí, Fred? Aí o Caio corte deu... É mesmo. Recipitou o corte. A tesoura foi cedo demais. Faltou o comentário. Caio pode jogar lá a segunda versão depois. Marcelo. E Lucas que mandou o superchat. É isso mesmo, tá? A entrada foi decisiva hoje. Ele é titular. Ele é titular. Ele ajuda muito o Juba a jogar. Ele é pilar, Fred. Mais que titular, ele é pilar. Juba que vive um momento técnico ruim. Cariús pode ser... Sabe? O muro de proteção ali. Pra que... O muro de arrimo, né? Pra não deixar que a coisa escoe mais, assim. Daqui não passa. Talvez ele ajude Juba a retomar o futebol. E nessa partida ele foi decisivo em vários aspectos. Pro esporte reverter o placar. do posicionamento e do chute dele que gera o escanteio que saiu o gol. E aí é uma ajuda indireta. Mas é um chute firme. Uma postura boa. A bola que ele rouba no segundo gol. A condição física que ele dá pra permitir que Anderson ajuste o time ali com o Ronaldo depois tirando o Jorginho. Ele permite que Anderson trabalhe um pouco mais. Porque ele entrega uma coordenação de ataque boa com o Juba e com os outros. E defensivamente ele corresponde. e ele corre de linha de fundo a linha de fundo. O que o Fred tá falando é relembrando a participação que Cariuns vinha ter do esporte. Porque como ele acabou ficando fora nessa situação teve que resolver a vida dele lá no STJD e acabou absolvido e volta ao esporte. Mas no esporte ele acho que a gente tava tratando como uma das melhores contratações do time nesse ano. Depois de alguns anos com o Sander que tinha pontos positivos mas também tinha vários pontos negativos como o excesso de cartões a falta de produtividade na linha de fundo cruzamento e de repente chegou o lateral mais comedido nessa questão de cartão e muito mais eficiente nas jogadas ofensivas pelo menos na Série B. e Cariuns fez parte de forma direta dos melhores momentos do esporte de produção ofensiva ele tava atrelado a isso o time conseguiu ter alguns bons momentos mesmo sem ele mas com ele teve os melhores então era natural que a volta dele ele condicionado fisicamente no esporte da passagem dele no esporte analisando essa passagem específica que ele voltasse é interessante que quando ele ficou o Fred fez quase uma apresentação do jogador que é necessário mas é quase uma reapresentação na verdade porque esse jogador era exatamente o que ele vinha fazendo no esporte de 2023 a gente não tá falando de um cara que há dois anos teve uma passagem muito boa no esporte era esse que o cara fazia e reestreou os pelo time não é a volta de um cara que em 2023 era uma das peças para que o esporte de 2023 fosse esse time competitivo então inclusive Fred até pra devolver a palavra pra você inclusive pra Juba que eu acho que tendo essa regularidade há uma possibilidade de Juba render um pouco mais ou render com o Cariújo é a tendência é a tendência Lucas obrigado meu irmão um abraço pra você vamos na próxima mensagem Gileno Filho Juba tem que ser cobrado sim mas ele fez duas assistências contra o Curitiba e jogou muito esse ano é jovem é jovem e tá oscilando normal parabéns pela transmissão obrigado Gileno concordo Juba tem que ser cobrada Juba é jogador de futebol profissional que tá na prateleira ali B mais a menos né dentro desse recorte com potencial com com é recorte muito importante da carreira de atuações assim muito acima da média e por isso precisa ser cobrado dessa forma a gente sabe o tanto que ele entregou é ele que levou o sarrafo dele lá pra cima e automaticamente quando você leva o seu sarrafo lá pra cima a cobrança a nota de partida né como diz a turma lá do dos do atletismo e etc a nota de partida é alta né e por isso Juba precisa sim ser cobrado e nada do do que ele já entregou foi esquecido de forma alguma é o que eu tô dizendo isso é o sarrafo é o que leva lá pra cima no mais obrigado também aí pelo pelos parabéns por nossa transmissão vocês querem destacar algo mais aí dessa mensagem de Jileno? Podemos pra perto concordo com ele tá é concordo com ele porque precisa sim ser cobrado precisa ser substituído quando foi importante ser substituído é e foi a minha primeira tweetada né quando perdeu quando ele perde aquele pênalti o esporte cai no Morumbi é que vai ter vai ser preciso uma operação resgate né vai ser preciso uma operação resgate tá em curso né tá em curso tá em curso hoje por exemplo é eu acho que se flertou com a possibilidade de tirar a Juba do time acho que foi foi uma possibilidade considerável talvez tenha passado talvez não tenha passado pela cabeça de Henderson justamente até pelo plano de operação resgate e talvez tenha passado é o esporte vai ter que encontrar um equilíbrio em relação a Juba de saber como utilizar o jogador sem sem acelerar ou intensificar o processo de queda de rendimento dele de transformá-lo num vilão e num personagem pra ir pra fogueira e ao mesmo tempo também não pode ficar sendo super protetor a Juba porque por exemplo foi um primeiro tempo horroroso em todos os aspectos aí você vai pra Love muito mal você vai pra Joginho que parecia que nem estava em Londrina Fabrício Daniel horroroso e Juba aparecendo tentando mas errando assim coisas básicas as primeiras duas bolas do jogo ele tentou de calcanhar depois errando básico sem confiança mas incomodado pelo menos pelo menos incomodado com a situação tentando aparecendo a postura diferente da de Joginho por exemplo mas as vezes o cara quando está errando tudo atrapalha demais porque você ainda mais o cara como Juba que é um cara de onde saíram dezenas de gols do esporte seja direta ou indiretamente em 2023 o esporte vai ter que encontrar equilíbrio o Anderson vai ter que encontrar o equilíbrio a minha impressão é que vai pelo caminho da super proteção tá a minha impressão é essa que a primeira tentativa vai ser a super proteção e talvez esteja certo não estou sendo errado não mas eu acho que antes mesmo de procurar o meio termo vão procurar super proteção de deixá-lo em campo até porque o esporte também não tem grandes opções ofensivas coordenação do grupo também né Fred eu acho que tem uma série de fatores que precisam ser ponderados na hora de você tomar uma decisão né num projeto você vê aqui o chat né pra além dos superchats aqui as palavras usadas fraco traíra pipoqueiro sem confiança não vai ser fácil né a vida de Juba agora precisava muito que o time ganhe do Londrina que o time ganhe do Havaí acho que depois sai pra enfrentar a ponte né antes do jogo com Vila Nova aqui né que foi marcado né o primeiro jogo atrasado porque quando reencontrar a torcida no seu perfil completo com aquelas sociais nada amistosa nada amistosa né com os jogadores numa relação de amor e ódio maluca ali de montanha-russa de nada equilibrada né é que atrapalha mais do que ajuda ajuda muito mas já atrapalha muito também era muito importante que o esporte tivesse assim padrão novo horizontinho das últimas rodadas né ganhando 3, 4 jogos na série B pra que pudesse ter um lastro maior mas tem essa chance de proteção a juba é Havaí e Ponte Preta né foi os dois jogos que eu falei é e a tabela ela ela bota a tabela agora Fred na verdade para o esporte a tabela porque foi remarcado no jogo do Vila Nova né pro dia 18 isso o esporte joga 3 dos próximos 4 em casa é Havaí Havaí Ponte Vila fora aí Juventude eu acho aí vem Vila e Juventude o reencontro o reencontro de juba com o grande público é com Vila Nova pode acontecer pode acontecer porque eu acho que juba será apoiado como foi por esse público no último jogo e nesse perfil que o Fred tá falando que seria o jogo do Vila Nova aí depende do que o esporte vai fazer lá porque o esporte pode chegar lá de repente com sei lá 3 vitórias o empate sei lá ganha ganha esse jogo eu falei o modo novo horizontinho as 4 vitórias aí daria proteção a juba aí daria exato exatamente se contar do São Paulo 5 daria proteção a juba esse não conta porque a pressão tá justamente pelo jogo do São Paulo por conta dele desfecho se aquele jogo tivesse 2x1 para o esporte era outra leitura era outra leitura o esporte conseguiu se ferrar por ganhar por 3x1 e por conta disso quase tá sobre o rito de essa pressão em juba existe e a irritação é natural e a irritação é natural eu no jogo hoje comentando me irritei com juba várias vezes errando tudo tem hora que irrita tem hora que irrita da quantidade de erro do tipo de erro mas vamos lá Luciano Juba também inclusive participou do lance do primeiro gol eu deixo mas vai deixar vamos lá vamos para o próximo próximo superchat que a gente recebeu deixa o superchat aqui com a gente Caio Espósito dízimo resiliência característica interessante obrigado Caio concordo concordo com ele resiliência é uma ótima característica para um time de futebol inclusive é uma característica de Anderson verdade da torcida também quer ver você tem que aturar as coisas de Anderson a torcida do esporte é muito resiliente não e isso não é elogio não não é não é Eduardo Rodrigo também mandou um superchat Eduardo pode falar não nem inteligente nem resiliente a torcida do esporte é meio porra doida é Eduardo Rodrigo se você esqueceu de mandar sua mensagem manda aqui tá de novo não precisa mandar para o superchat não que a gente lê ela aqui mas de toda forma obrigado pelo apoio meu irmão agora a gente vai com a mensagem de Lúcio Neto fica de olho aí tá Pedro talvez Eduardo Rodrigo mande a mensagem dele de fato Lúcio Neto saída histórica do esporte São Paulo lá e Londrina fora falando aí dessa jornada normalmente é zero para um zero para um normalmente é exatamente exatamente zero para um deu excesso de bagagem viu quando chegar quando chegar no aeroporto é excesso de bagagem foi ponto demais para essa para essa viagenzinha é verdade é verdade Edgar Guerra Edgar meu irmão um abraço velho eu acho que Edgar é inclusive é é do do União né aquele time lá dos estudiantes campeão do do Experience Edgar eu ouvi falar que aquele time ali pelo amor de Deus desfeito descontinuado Edgar um abraço mesmo obrigado ele está dizendo o seguinte a atuação de Juba hoje se fosse na ilha ele seria avaiado do início ao fim de jogo errou muito com todo certinho ou se hoje 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 especificamente tipo não muda nada no cenário o esporte foi eliminado pelo São Paulo como foi jogo hoje na ilha com o público eu concordo mas assim seria a pressão mesmo mas veja só você pegar aquela atuação do esporte contra o Nodrino e jogar na ilha hoje metade do time seria avaiado pegando na bola não seria só Juba não seria eu não acho eu sei estou falando o que eu acho eu acho que não seria todo mundo acha que ninguém sabe o que aconteceu todo mundo está falando o que acha que aconteceria eu acho que que a atuação foi tão ruim hoje que a perseguição seria o time de uma forma total talvez Fábio não acho que ninguém escaparia foi assim até porque seria até injusto pelo tanto de jogador atuando mal que só um fosse avaiado quando pegasse na bola é a questão do pênalti por isso que eu estou falando hoje eu acho eu sei que eu entendi mas é porque eu penso diferente eu acho que a atuação a atuação seria avaiada pela atuação de hoje eu estou entendendo eu estou falando que eu estou indo por outro caminho eu estou falando que a atuação de hoje estava tão ruim que em algum momento tu não ia perder a paciência e ia começar a avaiar o time porque eu já vi isso todo mundo já viu isso outras vezes você vaiar dentro de casa eu acho que esse é o tipo de atuação que dentro de casa o cara foi avaiado no primeiro tempo por uma torcida que não é muito residente boa Edgar obrigado boa maestro agora vamos com a mensagem de Thiago Henrique está perguntando Fabio e Fabinho segue toda a Série B o esporte começou hoje com essa novidade no meio de campo depende de Fabinho que é um desses jogadores que esteve muito mal muito mal durante a partida até ser deslocado ali para a direita era um dos jogadores que mais colaboravam ali para o cenário ruim pela função que ele deixou de desempenhar ao longo da partida toda acho que ele esteve apagado não contribuiu absolutamente em nada na transição com construção de jogada que é uma função importante para ele principalmente com o time com 0x1 nas costas foi muito mal Fabinho na minha opinião mas de toda forma não acho que isso faz com que seja determinante para que essa dupla de volante seja descontinuada eu acho que na verdade como a atuação no geral foi terrível acho que cabe uma nova uma nova um novo teste mesmo com a dupla eu não sei se segue toda a série B não como o Tiago Henrique pergunta começaria com essa dupla contra o Havaí começaria começaria mas não tem tanta diferença de Ronaldo para Fabinho em 2023 não tem não Ronaldo está bem pode ser Ronaldo e Fábio pode ser Ronaldo e Fabinho agora Fábio é o volante que mais mais chama atenção o cara joga muito de cabeça erguida muito forte muito consciente ele errou muito no final errou no final errou duas bolas mas estava no desconto quando ele erra aquela bola que deu uma passada a mais entregou a bola ao adversário faz parte também um ótimo volante ótimo volante que a gente vinha cobrando eu não entendia porque Pedro primeiro a gente nunca entendeu porque eles dois saíram quando os dois vinham muito bem mas ok eu entendi muito menos porque Pedro ficou em primeiro na fila e depois Ítalo passou a ser acionado até que Fábio voltasse a ter chance e agora a ordem parece ser Fábio, Ítalo e Pedro mas é isso eu não consigo dar uma resposta não consigo dar uma resposta definitiva não Fábio fez muitos jogos abaixo sabe muitos jogos fracos fez e comprometeu pra cacete a Copa do Brasil o jogo com São Paulo o esporte só foi inferior no retrato do jogo basicamente dos 180 né dos 180 minutos acho que o esporte só foi realmente inferior ao São Paulo em relação a performance a partir da expulsão de Fábio até o fim do jogo da ilha mas com exceção disso aí então vamos lá vamos na próxima mensagem agora Gustavo Santos Eduardo muito mal principalmente no segundo tempo e Jorginho apagado com nossas laterais bem marcadas ele podia ter sido o cara do jogo e não foi nem perto realmente realmente foi muito mal Eduardo muito mal melhorou no segundo tempo um pouquinho eu discordo principalmente do segundo tempo não sei nem se Gustavo Santos principalmente do segundo tempo acho que foi principalmente do primeiro não sei Fred fala é sobre isso aí de estar melhor deixa eu fazer uma pergunta rápida é justamente esse gancho do primeiro e do segundo tempo até está o nome de quem questionou aqui foi lá no Twitter ele falou o seguinte que eu coloquei o esporte jogou mal aí Mayilton Araújo falou faltou aquela corneta faltou dizer que jogou mal no primeiro tempo ele quer dizer que não jogou no segundo tempo tu acha que o esporte jogou mal no segundo tempo eu vou dar uma eu acho que o esporte fez uma partida ruim como um todo é óbvio que foi muito pior no primeiro tempo mas eu considero a atuação do segundo tempo ruim também sobre o adversário eu acho que o esporte foi de horroroso o esporte foi de horroroso para estabilizado só num nível horroroso para estabilizado num nível mas assim flertando com honestidade não sei se nem se flertou diminuiu 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 muito diminuiu muito é Gustavo estava falando que foi no primeiro tempo é não eu só trouxe eu entendi o que aconteceu para mim no segundo tempo foi que para mim estabilizou parou de errar aquelas coisas absurdas que vinha errando porque se você pegar o primeiro tempo fazer aqui um retrospecto que a gente tem na mente tem uma bola horrorosa de Eduardo no meio porque ele perde se confunde e tudo tem uma jogada bizarra de Sabino assim sabe bola de juba para ninguém lançamentos para o vento love dominando de canela o que aconteceu no primeiro tempo foi assim para além da qual foi o termo Celso descoordenação para além da descoordenação a gente teve assim um festival de erros primários sim no segundo tempo os erros primários foram ficando de lado houve um claro acréscimo de intensidade que você percebe como eu até destaquei na lateral na forma com que Felipe foi lá pegar o lateral para bater porque no primeiro tempo estava tudo muito na calmaria muito grande vieram as substituições mas eu acho que o esporte em nenhum momento chegou no regular não em nenhum momento a atuação do esporte foi o esporte fez a atuação regular eu acho que o esporte virou o jogo jogando mal agora pelo menos eu coloquei no título o esporte joga mal mas vira o flagrante jogou mal os dois tempos agora é que o primeiro tempo foi muito mal talvez esse cara no Twitter tenha desconsiderado o fator Londrina que não pode ser desconsiderado e obviamente está na forma como eu enxergo para o jogo está no desafio não pode ser desconsiderado é horroroso horrível e deixa eu falar do segundo gol deixa eu falar do segundo gol para agora então pronto boa vamos lá se fosse Renan a gente teria definido como falha um chutezinho sempre que o goleiro toca na bola eu considero um pouco de falha sempre sempre chutezinho eu não sei do que vai chegar não porque assim o preço do goleiro de Londrina é um o preço do goleiro do esporte é outro então não interessa não interessa se seria não interessa se seria Renan se seria ali mas é porque é isso que eu estou dizendo que a gente às vezes não olha para o outro lado é um gol belo gol de jogo quando é com o time do seu porte porte econômico dizendo um time que tem a capacidade de investimento próximo à sua e consegue um resultado muito melhor nesse caso não se aplica não acho que não belo gol de love e tal belo chute mas assim achei um chutezinho muito defensável é o que eu falei defensável do lado de cá é foda também deixa o reserva é salvo se eles quiserem trocar lá é pois é eu tenho essa essa história comigo Fred eu acho que eu fiz um um impérbole aqui dizendo que sempre que o goleiro toca na bola eu fico com a sensação de falha mas não é sempre mas quase sempre nesse lance em que o goleiro chega na bola a ponto de desviar bem ela chegou mais ou menos com a mão cheia ali na bola e ele não defende eu acho que ele acaba contribuindo mas é um chute que tem muita gente na frente dele né e que que é enfim acabou entrando mas eu eu sempre fico com essa sensação quando o cara toca na bola como é nesse caso assim podia ter chegado mais firme pelo menos isso vamos lá então vamos com com a próxima mensagem o próximo super chat olha aí pô nosso querido Lito Lito do Chinebox um abraço pra você Lito e pra todos os nossos amigos do Chinebox essa franquia parcerona já cruzou aí o nosso caminho inúmeras vezes pra gente sempre uma satisfação tá um cheiro pra você que era o melhor que era o melhor Celso da época das das do patrocínio do Chinebox é que a gente ia pra uma reunião era três horas de conversa e três minutos de reunião eram as conversas de reunião cada conversa da porra é verdade Lito é isso aí tá bom tá bom e aí tá resolvido era muito boa muito bom Lito um abraço meu irmão amigos acho que a mobilização pro jogo de quinta e a não conquista do objetivo teve influência direta na atuação de hoje agora é foco na CB eu acho também pela primeira vez mas isso é o normal dessa vez pesou é porque isso é o natural isso é o natural Lito a gente esperava isso contra o Guarani a gente teve grande curiosidade num cenário muito pior que era ali de portões fechados assim era a punição máxima ali né sem público e o time jogou muito bem mas eu acho que hoje considerando que o time já tinha conseguido essa resposta uma vez e funcionado e hoje o desafio técnico era menor do que foi aquele que foi contra o Guarani eu acho que pesou ser duas vezes em menos de um mês a mesma coisa assim jogar dois confrontos assim pesados buscar nos dois casos no jogo de volta no primeiro poderia até ter feito dois gols assim mas foi para os pênaltos aí perde e na volta tu consegue o resultado que teria sido da maior classe veja só o esporte ao perder nos pênaltis tira a final contra o Corinthians certo então considerando só classificação teria sido a maior classificação da história do esporte o esporte eu não a perder aquela disputa de pênaltis ele perdeu a chance de fazer história poderia ter obtido a maior classificação porque não tem leva um 2x0 do São Paulo o time vai buscar de virada faz 3x1 aí você vai rema tudo de novo e leva a mesma porrada com o mesmo jogador a mesma cobrança o mesmo pênalti a mesma força tudo parecido eu acho que uma hora sente e não sentiu contra o Guarani eu achei surpresa não ter sido contra o Guarani não é que a surpresa não é ter sentido hoje caso tenha sido isso a surpresa no fim das contas foi ter jogado o que jogou contra o Guarani por aí é verdade talentozinho Celso talento talentozinho vermelho doce de banana doce de banana quem era Celso tá virando rural mesmo tá virando rural mesmo antigamente cara no podcast ele chegava lá com aquela barra de talento vermelho avelãs agora aumentar no doce de banana meu amigo pelo amor de Deus tentando manter o foco Fred tentando manter o foco você não é atleta também tô tentando seguir essa essa minha vida inclusive Rui Guerra mandou uma mensagem aqui quinta-feira Fred vai dividir o Beach Tennis com o Lion aí atleta não é quarta não o jogo o jogo o jogo é quarta o jogo é quarta o jogo é quarta o Fred já tá de olho isso aí o jogo é quarta quinta é Corpus Christi mas eu nem ia jogar na quinta quinta a gente tem mais um torneio de Beach Tennis que a gente organiza foi campeão do Mais 40 não foi com o Camilo? foi campeão do Mais 40 vice da Mista 40 e cheguei na segunda final da Mista com o Tiana com o Tiana não é 40 40 e foi semifinal da A foi um bom resultado na A também na A masculina foi com o Camilo também? não com o Rafa Branco teve uma mudança aí de foi? uma dança da cadeia dele Paulo Beliato não foi Camilo não foi juntamos as forças aí teve uma vitória de buzina viu? teve uma vitória de buzina lá foi? vitória de buzina quero saber você que já tá dentro do circuito a turma derrubou Nuno e João Grassi foi não João Grassi teve uma pessoa pô não João Grassi daqui não verdade só confundi jogam muito os dois vitória de buzina como chama João Grassi é muito craque tranquilidade absoluta jogando turma tá forte turma tá forte mas quinta-feira a gente tem um torneio no Royal mas podem ficar tranquilos que o homem tá no tele de quarta é olha aqui quem tá no tele também tá é lindo demais é Logan aqui ó quem elogiou fui eu não sei o pai não rapaz quem elogiou fui eu galera já que vocês estão conversando água aí eu vou ter que sair eu já tenho avisado eu tô mandando mensagem pra cacete vocês não leem de jeito nenhum vai ver o que? hã? não eu tô de sair pô é um bocado de coisa aí peraí o maestro tá reclamando que a gente não leu mensagem no whatsapp não acredito nisso pra você ver pra você ver mas você não leu dessa vez quando o Cassio falou assim 9h20 9h20 ele só escreveu assim mais cedo 9h20 no Max isso aí é cinema que o homem vai Max deve ser algum no máximo no máximo é preguiça a gente escrever máximo no Max é foda valeu maestro um abraço meu irmão tamo junto então marcou ali 9h20 no Max Burger que é o famoso veja só é muito é muito mais plausível mas enfim meu irmão é porque a vida não é só isso aqui não enfim você vai ter que tu tá jogando beat stage pra casa dá pra esperar o Celso voltar pra sair? tô aqui tô aqui é só porque os cachorros tão pedindo comida ele vem aqui e fica ei doido tá na hora aí meu irmão mas daqui a pouco a gente resolve sair e é cinema mesmo eu acertei que era cinema porra não porra a primeira coisa que eu falei vai ver que filme não é que tem outras coisas na vida não não escrevi errado porra eu quis dizer eu disse não vou até escrever de dúvida não valeu maestro vai lá meu irmão é que eu tô tão apressado que faltou o N porra é porque eu boto o N valeu meu irmão um abraço vamos seguindo aqui ó inclusive aproveitar pra pedir pra você depositar seu like deposita seu like 9 e 20 do domingo não é cinema não é cinema isso é um broca daqui a pouco ele fala vamos ver se a gente descobre no H-menor vamos ver se a gente descobre se a gente bota faz ele confessado tá fora do radar tá fora do radar tá tá fora tá fora do tá fora só falta dizer que agora que Minhoca tá passeando esse momento na Orla do Ceará vamos com a próxima mensagem evangélico por opção Juba hoje me deixou com saudade de Denner olha aí chama Cássio pra ouvir isso valeu meu irmão na turma a turma foi foi exagerou aí né exagerou pelo amor de Deus valeu meu irmão Manel Cruel essa aqui eu já vou ler com cuidado Fred porque quando começa assim eu já sei que vem a fulana boa noite mais três pontos não tem como não se empolgar mas manter o foco é essencial e Carius fez falta viu vamos buscar essa taça é calma com a empolgação calma com a empolgação tá calma com a empolgação deixa deixa jogar os dois jogos que estão faltando eu acho assim eu sempre repito isso pro esporte a Série B tá com oito rodadas a Série B tá em dez rodadas pro tamanho da diferença técnica pro tamanho da diferença técnica já era pra haver uma imposição maior isso já está refletido de forma mais clara na classificação ok claro que o Vitória Vila Nova eles vem fazendo assim uma campanha muito acima a gente tá vendo a classificação pra quem tá no chat pra quem tá na live claro que eles vem fazendo uma campanha muito acima do do previsto do lógico mas como eu disse já nesse programa ganhando joguinhos como o esporte ganhou hoje joga nada joga nada joga nada bola na área eu tava assistindo o jogo do Vitória o Vitória os dois primeiros jogos do Vitória saem de bate e rebate louco dentro da área igual o do esporte igual o primeiro do esporte hoje isso aí faz parte inerente a Série B então vamos lá vamos ser extremamente otimistas o esporte ganha os dois jogos seria líder com um ponto a mais que o Vitória então assim por isso que eu frearia a empolgação deixa a coisa se materializar tá porque não é exagero dizer que tecnicamente essa Série B ela poderia estar num desenho mais próximo da Série B de 2019 onde Red Bull Bragantino e esporte prevaleceram acho que esporte Ceará deveriam estar fazendo algo parecido tá aí é sexto e oitavo o oitavo Ceará com os dez jogos jogados mas basta quem tá vendo aqui basta ver ali que dos últimos cinco jogos são quatro vitórias e o esporte com apenas oito jogos e aí num misto aí do que faz o esporte eu diria que o esporte teria moralmente aí de vinte a vinte e um pontos né vamos falar mais ou menos assim eu diria os vinte e três não Fred não porque CRB fora deu uma melhorada uns vinte uns vinte é vinte ou vinte e um vinte barra vinte e um vitória vitória em casa empate ou derrota fora né concordo 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 tecnicamente é muito acima eu não vi nenhuma equipe tá a melhor atuação que eu vi eu já vi acho que mais de vinte jogos nessa Série B bem mais eu tô vendo bastante essa Série B pra mim talvez a melhor atuação que eu tenha visto sem ser do esporte foi a do Novo Horizontino contra o Ceará foi Novo Horizontino contra o Ceará também foi a melhor atuação que eu vi no Castelão sim foi sabe é o buraco o buraco que tem aí nessa sequência do Ceará essa derrota é o Novo Horizontino e ele não tem buraco e ele vem de quatro vitórias seguidas perfeito perfeito jogou muito bem jogou muito organizado o time de Eduardo Batista muito organizado bem distribuído ô Celso fica de olho fala é a audiência aqui é muito forte a gente falou o parceiro aí da semifinal Rafa Branco cadê pintou aqui foi pintou é tudo é foda falou aparece cadê ele pô não tô achando vitória do esporte dois de love só faltou mais uma vitória ah tô vendo aqui aqui ó vitória do esporte dois de love só faltou mais uma vitória nossa faltou 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 um abraço meu irmão tamo junto a gente foi o Ceará contra o Novo Horizontino a gente foi agora Rafa com aquele peso ele conseguiu te carregar nas coxas também Fred aquele chefe lá todo mundo consegue eu sou pesado mas mas aerodinâmica dá pra carregar Vitória carrega Tiana carrega pô é boda carrega fácil valeu meu irmão um abraço Rafa tamo junto meu irmão não é todo mundo que é Edson não que tem a estrutura perfeita pra me carregar ó aqui ó já soltou Rafa tá com dor nas costas é foda toma é foda valeu meu irmão pô vamos lá temos mais super cheque Camilo tá no hospital se isso é que eu tô pensando é tão levinho pra carregar se isso é que eu tô pensando é tão levinho pra carregar ai meu irmão muito bom é cada um só tem amigo é só tem amigo o Austin Luiz também trazendo aí o time com Carius é outro mais três pontos pra anular a rodada é foi pra anular a rodada perfeito ótima leitura porque o Austin disse que foi pra anular a rodada porque todo mundo venceu tirando a Botafogo vê só o Botafogo tropeçou foi o grande derrotado da rodada né ficou com perdeu dois pontos em casa pro Tom Bense e o Atlético-Guaniense levou um confronto direto levou uma porrada no confronto direto 3x0 tirando esses dois todo mundo venceu e venceu fora inclusive todo mundo tinha joguinhos fáceis tá foi uma rodada meio assim bônus pra todo mundo traiçoeira na hora de você analisar né é porque o próprio que se complicou deixa eu até abrir aqui Celso pra não pra passar certinho veja só dos times de cima tá Vila 9 em casa com Sampaio certo sabe o que era boa essa rodada sabe o que era boa essa rodada um bet nacionalzinho porque quem combinou fez as foi bem viu Vila 9 em casa contra o Sampaio 3x0 quem apostou nos favoritos você tá dizendo né é Mirassol em casa contra a Ponte 1x0 Novo Horizontino jogou fora mas com ABC Lanterna mal muito mal Vitória contra o Ituano 3x0 3x0 obrigação Ceará contra a Chape 2x0 obrigação tá e o Criciúma que pegou o Atlético Uniense 3x0 o Atlético Uniense escolheu o caminho mais difícil pra subir que se chama Alberto Valentim no comando né então tá pagando o preço né e o Botafogo de São Paulo esse sim teve um resultado muito ruim na rodada eu ainda vou destacar mais um resultado e claro que amanhã pra quem não acompanha a gente nosso calendário amanhã tem raiz que aí a gente vai porra com Minhoca aqui com Cauê com Pedro a gente detalha isso muito mais isso aqui é uma analisinha bem por cima mas Minhoca há umas 3 ou 4 rodadas atrás acho que umas 3 rodadas ele falou algo muito importante ficou muito bem dividido os 10 de cima e os 10 de baixo só vai ter uma troca o Guarani pelo Juventude e essa troca tá estabilizada olha a quantidade de verdinhos ali do Juventude 4 vitórias também tá então é um time que vem aí recuperando pontos perdidos vem muito forte tá e vai entrar nessa briga só do Novo Horizontino que é o terceiro colocado exatamente então desses 10 aí Celso eu posso dizer hoje que os 10 brigam pra subir não tô dizendo os 10 brigam em condição de igualdade tá não digo que os 10 brigam em condição de igualdade claro que não claro que não os esportes Ceará são os maiores favoritos ao acesso ainda o esporte inclusive um degrauzinho pequeno acima do Ceará tem um desempenho melhor regularmente tá mais arrumado é mais arrumado agora os outros são todos candidatos ao acesso mesmo que 7 pontos separem Vitória e Juventude concordo eu concordo e 7 pontos na Série B a gente sabe o que acontece a distância que dois tropeços que o Vitória tenha lá de baixo tá dando encostado agora falando até agora o Vitória foi foda teve esses dois tropeços duas derrotas foi lá e reagiu agora a tabela a tabela às vezes ajuda é o que eu falo desde ali quando a gente começou a analisar com quinta sexta rodada tem que olhar a tabela a tabela é muito determinante na Série B pegar um desses 10 e pegar qualquer outro é totalmente diferente o jogo verdade aquele gap que você falou lá vamos lá então próxima mensagem que a gente recebeu que Walter Francisco trabalha sempre aqui também viu Celso então vou ler tranquilo quando eu vejo quando eu vejo muito grande aqui o que o cara fala tá sempre aqui tá sempre aqui obrigado Walter esse ano o esporte trabalha com taça decidiu tudo que planejou Copa do Brasil não tava no roteiro o mês de agosto que sempre foi tenebroso esse ano com contratações na janela vai ser diferente calma calma veja você na sua frase já tá te mostrando a cautela que você tem que ter o mês de agosto que sempre sempre foi tenebroso com exceção do ano da pandemia que foi proporcional teve aquela paralisação foi proporcional mas com exceção disso aí sempre foi tenebroso então calma Debrei não tem pra que o complemento não tem pra que o complemento espero que as contratações virem tem calma tem calma gostou da minha análise agora demais demais assim eu não vou nem levantar possibilidade de coisas que podem acontecer isso faça ou não vamos lá vamos seguir não temos mais superchat aqui mas a gente vai seguir com a nossa análise do programa Fred conversando sobre a nossa perspectiva aqui do jogo acho que a gente pode já ir nos destaques tentando analisar como o esporte construiu esse resultado e o que ele pode fazer daqui pra frente então vamos entrar no blog de Cássio pra ver se a gente registra se ele deixou os melhores e piores porque a gente faz o voto dele em memória memória é foda tô abrindo aqui também cadê logo de Cássio faz tempo que eu não entro pra não dar uma audiência aqui pro Maestro ele vai ficar feliz saber que a gente entrou já tô aqui é anúncio demais é meter logo um latã aqui é melhores botou aqui melhores leio leia leia tá cheio não melhores ou piores melhores ou piores melhores melhores cariús fábio e love nessa ordem foi foi cariús aí ó embaixo dessa dessa propaganda aí da nossa fred levou um baque aqui ele deve ter fechado a aba errada pelo que eu conheço ele deve ter fechado a aba do blog do maestro e apertou a do stream tá com o blog do maestro aberto tá fora da live em algum momento ele chega aí aí vamos lá é apontou cariús fábio e love como os melhores do esporte o que ó o fred voltou aqui fui fechar o blog fechei a gente porra sei lá eu falei aqui eu falei pelo que eu conheço foi fechar o blog saiu do stream e arde tá com o blog do maestro aberto acertei jeito tá vendo aí vamos lá melhores cadê melhores aqui cariús fab love em ordem em ordem deve ter sido né é em tese foi em ordem veja olha o lucas best dizendo que eu gabaritei foi exatamente como eu falei eu tinha certeza eu conheço meu gado conheço meu gado tem aquela do maestro do kkk que ele botava o kkk e eu falei por que o cara economiza no kkk deixa eu entender por que o cara bota só dois kkk eu pense por que o maestro no vdm ele acha que kkk vai remeter e 1k a mais é exagero quando eu falei isso pra ele a reação dele foi impagável sem acreditar que eu tinha entrado na mente dele e decifrado esse enigma mas vamos lá Fred nessa ordem supondo que ele foi nessa ordem cariús fabio e love veja o peso da importância de que não veja só são meus três também são meus três por isso que eu bati na ordem o peso da entrada de cariús é gigantesco definitivo mas o velho love fez dois golzinhos é um gol feio meu velho mas é caceta avalista e com a terra exato quantas vezes a gente viu o jogador do esporte lá isso caique gira chuta a bola vai pro céu bate em cima do goleiro meu irmão veja só então ele tirou tirou um dois gols de uma situação assim seriam três pontos jogados no lixo não processador passado no processador é então assim eu vou de love em primeiro vou de cariús em segundo porque a entrada foi muito importante deu uma revigorada no time Fred parecia um jogador profissional entrando no time júnior e aí não tô falando no contexto geral não tô entendendo tô descrevendo da seguinte forma é o Londrina este Londrina aquela altura do jogo contra este esporte quando o cariús entrou tava claro que tinha um magnetismo ali no campo que ele tava cuidando daquele espaço tava ocupando aquele espaço tava atacando por ali e não por acaso tá ali velho participou de forma decisiva ali naquela jogada do segundo gol da virada totalmente totalmente Celso é cariús muito bem concordo com você cariús e Fábio e Fábio eu no jogo teve um momento do jogo que vocês todos você Lucas Leozinho e Cássio fechados com o Fábio fazendo uma grande atuação e eu puxando um pouco pra baixo assim porque eu não achei que foi eu não consegui ver a clareza assim de uma boa atuação de Fábio não eu achei uma atuação bem intencionada de Fábio mas é isso mas tava travando não sei se você lembra que eu falei que o que tava me incomodando ali era aquele segundo momento o esporte tava forçando muito desde o começo aquela bola lançada da zaga pra Fabrício Daniel e isso pra mim era uma característica que tava atrelada ao mau momento dessa primeira transição eu acho que o Fábio era o único que tava ali participando e tentando aí ele aparecia rodava a bola pro lado rodava pro outro entendeu mas ele tava tão desfocado do time que assim não é desfocado do time vou refazer a frase ele tava num caminho tão diferente do time que eu acho que às vezes ele girava muito só ali mas talvez o time todo estivesse errado e ele certo né eu tô entendendo essa era a sensação né essa era a sensação porque aí era ele e Filipinho sabe naqueles piores momentos que é um cara que eu até vou trazer aqui pro pódio vou botar um pódio com mais um porque eu acho que Filipinho é muito importante porque eu acho que no momento que o esporte tava na escuridão total sem que a gente conseguisse enxergar de onde poderia surgir alguma coisa Filipinho era o único que tava fazendo o que se esperava da função que ele desempenha pela segunda vez pela segunda vez foi a mesma coisa só Filipinho Filipinho é uma via de escoamento né tá tudo dando errado é ele que consegue levar o time pra frente e aí ver o que é que faz mas deu pena de deu pena de Filipinho e deu pena de Fábio porque eram os dois que estavam tentando alguma coisa Filipinho fazia um dois e não tinha dois dava a bola a Juba a Juba não devolveu meu irmão foi uma coisa assim é é muito ruim aquela atuação do esporte mas eu concordo que depois num todo você parando pra observar o jogo de Fábio se equilibra né assim porra quem foi o cara que foi consistente do início ao fim isso quem foi consistente nos dois tempos isso quem fez a sua parte nos dois tempos desarmando aí você imagina um time jogando bem e esse cara atuando ali possivelmente talvez ele conseguisse levar o futebol dele pra um outro nível ainda eu acho que a leitura a minha leitura é por aí é no final das contas eu vi dessa forma sabe Celso o todo merece porque ele tá entre os meus melhores porque o todo merece também estar Love tá porque foi ali e resolveu Cariúz foi lá mudou o jogo e ajudou demais Filipinho saiu Filipinho saiu faz parte da melhora do esporte a entrada de Cariúz porque Cariúz é melhor que o Filipinho mesmo o Filipinho sendo um cara bom o último Cariúz é melhor mas aí quem foi o cara que deu sustentação ali que marcou bem que jogou bem que estava de cabeça erguida foi Fábio tá então eu fecho com esses três melhores e só inverto a ordem de Cássio muito bem então vamos aqui com os piores e depois em memória em memória em memória o maestro trouxe o seguinte ele tá trazendo aqui deixa eu jogar pra tela porque ah pronto o Pedro tá ligado Fabrício e Jorginho economizou economizou não quis botar Juba não quis botar Juba não não vamos lá vamos lá pra mim Juba saiu dos piores também esteve entre os piores durante boa parte da partida foi pra mim o pior do primeiro tempo quer dizer Eduardo fez o primeiro tempo horroroso eu acho que Eduardo foi pior vamos lá vou explicar os meus piores e aí eu vou explicar um pouquinho cronologicamente Juba errou tudo o que tentou tudo o que tentou e foi o cara que mais me irritou ao longo do do primeiro tempo né porque primeiro veio com frescurinha com toquinho de calcanhar depois mal perdido sem confiança e ele me irritou muito porém veio o Eduardo que começou a cometer falhas graves bizarras entregando bolas ao Londrina sem voltar na marcação o primeiro tempo horroroso de Eduardo e existiam outros dois três jogadores que estavam me incomodando muito também o próprio Love também estava mas Love a gente já sabe que deixar ali pela frente pode ser que resolva então quando o time está muito mal o camisa 9 costuma ser poupado né todo time que está horrível o 9 é poupado então eu estava incomodado com Jorginho e Fabrício pela ausência total no jogo não estavam aparecendo e Fabinho também com a dinâmica de jogo muito abaixo escondido tá então esse foi o cenário do primeiro tempo pra mim Juba causava mais raiva talvez sarrafo e sarrafo talvez recorte irritação né porque você começa a ver o jogador depois que o jogador falha duas vezes você começa a incorporar outras características isso vai gerando uma certa inquietação sobre o jogador mas vem o segundo tempo o que acontece no segundo tempo Fabrício sai tá Eduardo melhora Eduardo melhorou no segundo tempo estabilizou totalmente acertou algumas bolas foi bem na marcação Fabinho seguiu muito mal mas caiu pra lateral direita ali e ajudou Jorginho seguiu muito mal e Juba seguiu mal só que na hora que Jorginho sai tá o time empata o jogo Jorginho sai o eu não tava eu e Cássio tava discutindo muito entre Jorginho e aí quando Jorginho sai Cássio pergunta e aí Fred quem foi pior agora que ele saiu eu disse agora foi Jorginho porque ele foi apagado nulo do início ao fim da participação dele aí fica um fica um grande nada pra você avaliar enquanto Juba pelo menos tava ali dando a cara a tapa tentando cruzou a bola cruzou a bola do primeiro gol bateu bem bateu bateu o escanteio bem cruzou a bola ali e gerou mesmo tendo sido um gol de pinball ali gerou enviou em dois jogadores do esporte antes de chegar em Love foi pro jogo teve uma bola que ele consegue dialogar com Love Love ganha a bola dá ele Love finaliza muito mal olha só ficou algo da atuação de Juba ficou algo ficou uma assistênciazinha ok pra Love ficou aquele Love desperdiça ficou o escanteio teve uma bola mais ou menos cruzada ali ficou uma coisa de Juba não foi um cara inútil em campo Juba sai dos piores pra ser pros razoáveis da partida tá por exemplo aí pra mim quem é o pior em campo pra mim o pior em campo fica Joginho por ter tido mais tempo jogando muito mal Fabrício por ter ido muito mal e Fabinho tá acho que Fabinho foi muito mal também tá muito quando foi pra direita deixou de ele apareceu ele deixou de errar deixou de aparecer isso isso mas ainda teria tirado ele teve um momento ali da transmissão a gente tá fazendo ao vivo e eu disse olha até porque ele aparentou sentir a coxa eu digo tira tira Fabinho e bota Alisson né que ele ele deixou pra fazer isso no final mas tirou Love né mas ali já fazia sentido também tirar Love já tava muito no final então é isso pra mim os piores foram esses três Joginho Fabrício e Fabinho tá Daniel Lira faz uma pontuação correta aqui Edinho entrou bem Edinho entrou muito bem Edinho entrou muito bem eu acho que ele entrou bem eu não acho que ele entrou muito bem não eu acho que ele ajudou bastante no pronto eu vou fazer uma uma diferenciação eu acho que ele entrou bem mas a entrada dele foi também bem importante sim porque a bola ele primeiro ele passou a pegar a bola que Fabrício nem pegava isso a bola parava ali do lado não tinha saído alguma coisa mas a bola parava ali do lado e ele leva mais a marcação né Elivelton Rodrigues pergunta se Ederson não entra nos melhores eu não costumo escolher eu nunca voto em treinador pra melhor ou pra pior eu analiso o treinador por si só mas eu acho que o trabalho de Ederson hoje foi muito bom foi decisivo foi decisivo pro esporte conseguir a vitória mas eu até eu até mencionei Fred eu acho que eu cheguei até a comentar na transmissão eu falei ó Ederson o fato é que ele tem as coisas que ele tem testado não vou nem usar a palavra ele tem acertado mas tudo que ele tem testado tem dado certo as escolhas que ele tem feito tem surtido efeito então ele é absolutamente decisivo pra mudança do jogo de hoje e foi uma transmissão muito harmônica do que a gente falava porque até Ederson reagia porque tu falou tem que mexer no primeiro tempo tem que mexer tem que mexer mexeu aí ele mexeu no intervalo veio o Edinho quando chegou ali dez e pouco eu falei vê só a partir de agora Ederson precisa ter coragem pra mudanças mais profundas porque se não e aí você falou algo que você tinha falado no intervalo se não começa a ir pra conta dele é exato não é isso? começa a ir pra conta dele tá tão ruim que se não fizer nada vai começar a cair também na conta dele e aí ele tirou dois laterais deu uma arrumada na casa e acertou daí de frente ele acertou tudo aí até a entrada de Gabriel porque foi a melhor entrada de Gabriel em porra meses e o pior que eu vinha totalmente contra Gabriel na hora que apareceu o Gabriel eu disse faz sentido porque Love tá jogando nos domínios tá jogando muito mal vai dividir ali na frente vai sobrar mais espaço tudo fez sentido quando ele tirou o Jorginho pra pitar o Ronaldo tudo fez sentido foi muito bem isso, perfeito perfeito Ederson muito bem o puto com aquele colete amarelo que botaram nele no começo do jogo voltou de casaco buscou a vitória foi aquele colete que tava ferrando o esporte foi, foi ele percebeu ele é dos nossos é dos teus Sandro Falcão tu não deixasse Walter acho que Walter mandou até outro superchat tu não deixasse Walter mandou, mandou ah, mandou vou botar agora tu não deixasse Walter ele entrou aí foi argumentando tua superstição aí tu tá virando nosso Celso mas lê aí quem mais tem cacife além de esporte Ceará talvez vitória pra se reforçar na janela por isso reforço a minha assertiva vai ter mais uma estrela prateada ele tá dizendo que o esporte realmente vai mudar de cenário a partir de agosto eu dei essa resposta pra tu em direta mas é isso sobre esse cacife é isso mesmo esporte Ceará e vitória vitória vai colocar eu soube que o vitória vai colocar 1 milhão e 200 mil foi dito aqui na live por Leofontinelli eu acho que o vitória vai colocar 1 milhão e 200 mil em reforços capaz tá certo não esperava nunca ter 22 pontos e ser líder nunca se tem meu velho gasta o que não tem pra subir e ajeita o cofre do clube e paga depois exatamente vamos na próxima mensagem agora Pedrito agora sim Sandro Falcão cadê aqui achei assisti o jogo novamente pela Dali parecia que tava numa mesa de bar tomando uma gelada com 4 velhos amigos rubro-negros parabéns tá em Natal o Sandro obrigado meu irmão obrigado de verdade um abraço pra você também me sinto assim eu me sinto assim quando tô na resenha com os caras é isso tá sendo ótimo só que o Fred não deve eu acho que domingo que vem tem a ponte né 11 da manhã normalmente é jogo nosso né é é verdade é verdade e com 4 amigos rubro-negros que velho não tem nenhum ninguém aqui é velho todo mundo aqui é novo todo mundo é geração Z agora a gente vai com Kleber Carneiro que acharam da atuação de Fábio Matheus eu acho que merece continuidade joga de cabeça alta marca bem e tem passo vertical você falou tudo Kleber manda pergunta e resposta é exatamente tá vendo que ele concorda ele falou tudo 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 Kleber mandou a pergunta e resposta eu achei muito boa a atuação dele acho que merece continuidade e acho joga de cabeça alta joga de cabeça alta marca bem e tem passo vertical tudo tá tudo aí Kleber manda um contato que a gente vai te contratar aqui por 45 minutos e do jogo de hoje eu falei né você estava na abertura quando a gente viu a escalação dele eu disse assim a segunda vez que ele se coloca como titular a primeira foi sem o aval de Henderson agora foi a primeira foi a lesão de Ronaldo agora veio com com o aval de Henderson isso e na minha opinião eu manteria como eu falei aí há pouco daria mais uma oportunidade mais algumas oportunidades para Fábio e Fabinho acho que o esporte eu queria muito ver eu cheguei a falar isso de todas as duplas que montaram era o que eu mais queria ver porque eu nunca fui 100% abraçado com a ideia de Pedro e Fábio não que é a ideia da turma que gosta da base não que eu não goste mas assim da galera que é base 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 mas assim JP tem muitos Inácio pelo amor de Deus falou os dois que eu queria te falar já falou os dois que eu queria te falar Inácio meu irmão se pudesse pelo amor de Deus vamos lá o esporte só jogava com sub-17 o Wallace jogava até hoje no time dele aquele Wallace da base o ruim o bom é aquele que jogou nos anos 2000 o ataque dele o ataque dos sonhos de Inácio no esporte é Juan e Wallace Clebão obrigado um cheiro pra tu esse dois hoje não tem 23 anos ainda porque foi muito tempo que esse espirrava fazendo 18 e 19 anos traz a próxima companheiro traz a próxima aí agora André Luiz mais uma vez André Luiz aqui com a gente Fred tem que estar no BT tem plantão não tem plantão não me lembra me lembra André eu tiro ele da escala na próxima me lembra muito bom tem mais um aqui de Walter Walter Francisco domingo que vem camisa vai inaugurar o consulado domingo que vem vão inaugurar o consulado da igreja de piedade pra assistir o jogo pelo Dali 45 já temos 20 diplomatas registrados só não pode porra que massa ganhou nada de banho de bar pra comemorar porque a área pelo amor de Deus nada de pular onda deixa isso pro Réveillon em outro trecho mas pô manda essa foto aí depois Walter da galera reunida manda essa foto que a gente vai jogar aqui na transmissão quando você fizer esse encontro aí manda aqui marca a gente obrigado mais uma vez tá de folga André Luiz tá de folga tá de folga né merece 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 mas tá acertado eu posso jogar não tem problema nenhum não eu já vi uma das derrotas do esporte de São Paulo no Morumbi eu tava lá e o Leãozinho quase busca o empate mas a culpa não é tua não o cara que se sente culpado do esporte perder de São Paulo no Morumbi meu amigo 19 derrotas 2 empates e agora essa vitória que restou depois na eliminação que retrospecto desgraçado esse é pau ó a gente recebeu aqui um chat de M&M's um abraço meu irmão pós quarta-feira que não foi de cinzas esporte oscilou no primeiro tempo e aproveitou quinta-feira nem foi quarta na verdade as fragilidades do adversário sendo assim nesse primeiro turno qual será o principal adversário do Leão nesse primeiro turno eu acho que eu não sei se ele faz uma pergunta direta principal adversário ou tipo principal adversário o time mais difícil eu acho que ele está falando em relação a quantidade de pontos a disputa ou não não acho que eu não sei se o adversário é uma questão tipo assim mais duro não estou na dúvida se ele está falando tipo para a gente dizer um time ou por exemplo o desgaste ou algo desse tipo ah tá esclarece aí então que a gente responde aqui veja adversários duros que o esporte vai ter ainda nesse primeiro turno não estou com a tabela decorada de onde são os jogos mas naturalmente Ceará é um jogo duro tá o Vitória vai ser um jogo importantíssimo importantíssimo imagino não sei também onde vai ser seria bom seria bom é é a gente ver a tabela em ordem né mas se ele tiver se a pergunta for objetiva deixa aquela outra mesmo Pedro essa já é outra pergunta que ele está fazendo se a pergunta de M&M foi objetiva eu ainda considero o Ceará o Ceará na ilha é um jogo de potencial de risco de perder em casa por exemplo tá esse jogo adiado com Vila Nova que está marcado para essa quarta que vem a outra esse jogo é de alto peso tá esse jogo é de alto peso bem perigoso então são essas partidas aí que eu considero partidas chaves porque o esporte vai sempre tentar aquela conta dos jogos em casa né e Ceará me disseram aqui no chat que Vitória também é no Recife então Ceará Vitória e Vila Nova são três jogos no Recife em que o esporte vai ser bem provado na questão de ser um supermandante então vamos ver como é que ele reage agora claro que tem outros perigos pelo caminho mas esses três são os principais muito bem agora sim ele está falando do time então é isso para o adversário eu citaria esses três jogos por serem no Recife acho que quando o jogo é no Recife ele tem um peso maior né caso a Vitória não venha não venha e agora outra mensagem dele outro superchat já se fala da nova fornecedora da nova fornecedora do esporte umbro novamente ou teremos remake das três acho que ele está tendo três listras da Adidas eu só vi uma matéria sobre isso que já saiu uma postagem não vi nada posso até ir atrás é pela entrevista do presidente eu senti que tende para uma renovadinha na Umbro eu acho que está bem encaminhado para mais uma renovação da Umbro mas eu acho que o esporte tem que até deixar isso para lá um pouquinho deixa clarear um pouco mais o cenário de onde você vai estar você negocia melhor em 2024 sem muita pressa sem muita pressa você negocia melhor sem dúvida isso bom a gente fechou aqui os nossos superchats e Fred se você não tiver considerações finais a gente vai se despedindo aqui da nossa audiência para fechar a nossa programação do domingo isso considerações finais Celso segunda-feira o Raiz complementa esse telecast desde sempre porque o que a gente gosta mesmo no Raiz é pegar uma classificação e e a tabela exatamente essa sequência de jogos que falaram aqui até porque são 10 rodadas 10 rodadas é sempre um Raiz especial eu acho que no nosso regulamento dos Raízes e dos é um novo Aldo Guia exatamente no regulamento atualização do Aldo Guia nós permitimos a atualização do Aldo Guia depois de 10 rodadas então sendo assim podemos mexer naquele gráfico tirar o ABC lá da lista de candidatos ao acesso o começo de temporada já requalificou completamente a condição do time do Potiguar então é isso tá atualizações dos Audio Guias nessa segunda-feira essas são minhas considerações finais tá grande abraço a todos que tiveram deixa eu mandar um abraço aqui pra vou com cuidado porque sempre que tem essa coisa emotiva eu gosto de olhar devagarzinho porque senão às vezes é a fuleiragem Ana Maria Lopes de Mello Oi, boa noite sou fã de vocês acompanho e assisto vocês todos os dias mas nunca me atrevi a passar uma mensagem hoje me atrevi a dar uma lua Ana Maria, obrigado viu, obrigado se atreva mais é, pô seja bem-vinda pra gente é uma satisfação enorme eu fico muito feliz de saber que a gente tem na audiência a galera que acompanha a gente todos os dias então de coração muito obrigado seja bem-vinda e outra coisa importante Celso da de Ana Maria participar assim como a gente celebra tá esses jogos em que o esporte o Ceará foram punidos a gente celebrou né o quanto o estádio ficou diferente né o quanto foi importante pra e eu acho que assim seria muito é sempre muito importante quando a gente tem mulheres no nosso chat né até acho que só o simples fato de terem mulheres já educa os caras que estão no chat a serem a ter um comportamento melhor exato exatamente sempre que tem mulheres sempre temos o nosso público feminino tá galera a galera se comporta melhor do chat né e tipo quando as meninas não aparecem porque a galera tá trolando aqui tá sendo sendo mala pô aí é que estimula mesmo apareçam bota aí bota seu comentário que vocês sempre dão teve um que apareceu há uns três programas atrás não foi no Raiz Passado sei lá qual foi o programa meu irmão a bicha foi pau se irritou de jeito demais me irritou inclusive eu tava aqui lendo os argumentos dela a Cássio arretado com ela mas a turma discutindo foi uma torcedora do Fortaleza foi no Raiz Passado teve uma hora que quase fora o Raiz pra discutir com ela aqui Cássio mandou pra mim meu irmão tô me coçando pra entrar nos argumentos ali a turma taça Brasil aquela discussão é uma ideia boa Fred diz aí seu Flor quando vai rolar a punição pro chat vai ser massa vai ser massa vai ser massa muito boa muito boa muito boa é isso galera então segunda-feira Raiz tá não esqueçam que a gente vai abrir a nossa programação aí com essa análise que eu fui ocultar e acabei botando outra mensagem na tela mas obrigado de coração a todos e a todas pela companhia pela audiência vocês são essenciais pra todos os nossos dias a gente decidir o que é que a gente vai fazer nas nossas vidas esse é o tamanho da importância de vocês obrigado de coração um forte abraço e até breve tchau 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 tchau